Galera do Baú do Leão, nadigou o barril e venho aqui dizer que o clássico que marcou minha carreira, o clássico Bavi, foi no Barradão em 2003, na oportunidade a vitória perdia por 2x0. E eu tive a oportunidade de entrar, faltando 14 minutos e 50 segundos, e conseguir marcar 3x e entrar para a história de vez dos clássicos, e eu tenho muito orgulho disso. Valeu nação rubro-negra, tamo junto, um abraço do barril, Baú do Leão, tamo junto sempre, viu? Dia de Natson, lançamento cumprido, ele faz o terceiro, 3x2 vitória, já classificado para a próxima fase, que comemoração, hein?